Olá pessoal, WG de novo na área, mais uma vez agradeço por vocês assistirem meus vídeos. Se não é inscrito ainda, se inscreve, dá uma força para o WG aí. Valeu, obrigado. Pessoal, hoje eu trago para vocês um suporte de celular para moto, que falam aí que é um dos melhores que tem no AliExpress. É da marca Motorwolf e ele assim, na mão, ele parece mesmo ser muito resistente. Ele é todo feito em alumínio, saiu aí por volta de R$ 90,00 já com desconto. A gente veio com a chavinha para a instalação. Eu vou aproximar um pouquinho a câmera, vou mostrar ele de perto, só para a gente ter uma noção de como ele é. E aí a gente vai lá na moto instalar ele, eu vou sair, vou fazer uns testes e depois eu faço um comentário aí para ver se de fato ele é bom mesmo, tá? Então vem cá, vamos aproximar a câmera aí. Então meus queridos, como vocês podem ver, ele é todo em alumínio reforçado, tá? É um suporte de celular que parece de fato ser muito resistente. Ele vem numa embalagem, até a embalagem dele é reforçada, tá? Chegou aí sem nenhum amassado, chegou bem legal. Vem com um manualzinho de instalação, vem com um protetorzinho de guidão e uma chave Arlen para a gente apertar esses parafusos aqui. Tá bom? Ele é da marca Motorwolf. Todo em alumínio e vamos lá. Vamos descer lá para instalar. Vamos comigo lá. Então meus queridos, ele vem com dois protetorzinhos de guidão para não ter perigo de arranhar. Só que o que aconteceu? Como ele é um pouquinho largo, ele ficou ruim de apertar o parafuso, eu simulei aqui, não deu certo. Então o que eu fiz? Eu passei uma fita isolante só para proteger, para não arranhar o guidão, tá? Então vamos instalar aqui o... Vamos pôr essa parte por cima. Parte de baixo. Agora é só apertar o parafuso, tá? Vamos tentando apertar por igual, ambos os parafusos, para não ter perigo de empenar. Apesar que ele parece ser bastante resistente, eu acho que não chega a acontecer isso. Mas vamos apertar um pouquinho, aperto o outro um pouquinho até dar o ajuste. E essa parte de cima, onde vai ficar o celular, você coloca no ângulo que você vai deixar o seu celular para fazer o aperto, tá? Esse ângulo, confirma, né? Ó, para mim aqui tá bom, deixa eu mudar a câmera de posição. Aí eu venho e faço o aperto final. Muito bem apertado, tá? Pessoal, é muito, muito firme, tá? Agora vamos colocar o celular. Eu vou sair para fazer um testezinho. E volto para comentar. Olha, pessoal, ele é muito, muito firme, tá? Então eu vou... Isso aí, para fazer um teste, já volto para fazer um comentário, como se comportou esse suporte. Ele tá bem apertado. Bem apertado, ele tem até uma... Não vou apertar muito não. Olha, mas... Me parece muito firme, tá bom? Então vamos lá, já volto aí já. Então é isso aí, pessoal. Equipamento testado. Se mostrou bastante confiável. Mal vibrou. Eu achei bem legal mesmo, bem resistente. Então a primeira impressão... Dei uma volta aqui no bairro. A primeira impressão é que o equipamento é bom. Ele é bastante funcional, bastante prático. E... E vamos ver daqui para frente, né? Vou deixar ele usando. Vou continuar usando ele agora, né? E na medida em que problema for aparecendo, espero que não, eu vou relatando aí. Aí vocês me perguntam e eu respondo, tá bom? Então é isso aí, pessoal. A princípio é o equipamento aprovado, hein? Com bastante louvor aí. Tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, valeu. Tchau, tchau.